Gente, a gente resolveu dar uma voltinha hoje, que as meninas pela tarde não tem escola. Estamos vindo aqui numa loja, dar uma olhadinha nas decorações de Natal, quem sabe achar alguma coisa. Já estamos aqui no meio das árvores. Gente, na verdade, já tem árvore, né? Eu vou só olhar o que tem de decoração aqui e vou mostrando pra vocês o que é que tem aqui nessa loja bem perto da minha casa. Até depois. Estamos chegando aqui, gente, na decoração de Natal. Algumas coisas, todos os tipos de luzes. Vamos ver o que tem aqui. Olha que interessante, gente. É em 3D, de decoração. Que linda. Tudo adesivo isso. Meu pai da merda. E a gente tem as opções de advento com a lenda, né? As meninas não fazem, não façam, mas... Aqui tá um pouquinho salgado o preço, mas... Então, se vocês conhecem, cada dia a gente coloca uma lembrancinha. Um dia 1, um dia 2, dia 3, aí cada dia, geralmente a criança vai pegando a lembrancinha. Aqui é bem conhecida, eu fazia muito com as meninas. Agora eu não faço mais, né, Tayla? Já tá bem grandinha. Aqui é uma manha, pessoal de bola, gente. Vamos comprar? É em grande. Se vocês conseguem, tem a dimensão. Mãe. Oi? Mãe. Quanta, gente, viu? É, essa é a cultura que eu queria. Essa combina com a nossa árvore. Ah, tá aqui. São 17... Ou 25. Ah, tá bom. Tá legal. Essa vem 25 bola. Vamos levar essa. Essa aqui também é pra pôr debaixo das árvores, das árvores, das árvores, das árvores. É, da árvore. Ó, aqui tá o franco. Esse eu já tenho. Vocês vão pra onde? Árvore de Natal? Árvore de Natal. Ah, essa aqui também eu quero, ó. São menos essa aqui, eu gosto dessas. Essas são lindas, deixa eu levar. Olha essa daqui que legal, gente. Vai dar dois. Ui, caiu. Me ajudei. Pui, você consegue pôr? Deixa eu ajudar. Que lindo, gente. Olha lá esse, que lindo. Olha esse sim, esse daqui. É, a gente já teve quando a gente morava numa casa com o jardim, que as meninas eram crianças. Gente, olha, ele fica rodando e faz luz, a gente só aperta aqui. Será que faz lá em cima, Luiz? Sim, eu vi ele em cima. Eu vi ele em cima. Eu vi ele em cima. Que ela vai ao desse? A noite, não quero. Vamos precisar uns presentes. E aí, também, do que? Então, vamos lá. Olha que legal esse aqui Tá pra parafondir Que legal, né? Isso é pro lado de fora, eu acho Quem tem casa, bem A gente parou aqui pra trocar a fralda da Alícia E Estamos aqui um pouquinho sentada Oi, gente Oi, Alícia, ursinho Olha o ursinho com tanta roupa, gente Gente, olha pra isso 115 Estamos aqui andando, a gente está indo pra outra loja Que é mais eletrônico E Bike e essas coisas que tem, são várias lojas Aqui é mais perto de casa Gente, olha pra isso, essa escuridão 5 e meia Vão acompanhando a gente Que Vou mostrar mais um pouquinho Das outras lojas aqui Vamos talvez comer algo Vamos aparecer mostrando Olhando a gente, acompanhando Essa loja aqui é uma das maiores lojas Que tem de eletrônico Eu creio Na Suíça Mas ela também, eu acho que tem na Alemanha Não é? Ui, cuidado Tá, eu tô vendo Aqui é só de bike E lojas de esporte, né? É, tipo, tem que fazer futebol Olha gente, esse daqui é o telefone que dobra Esse é o novo, é? Uhum Quanto é o preço dele? Deixa eu ver aqui Você tá com a mão bem aqui, sua mão? Onde tá sua mão? 1.077 O Brasil é R$7.000 Quase R$7.000, eu creio Tamanho dessas caixas de som, gente Uau, que linda Em todas as modelos, tamanho Os preços dos iPhones Eu ponho 13, 13 Pro, 13 Pro Max Esse aqui são os novos, gente As crianças ficam loucas Delírio das crianças Olha essa câmera, gente Que linda Tá lindo ela Tá lindo ela é legal essa já leva na mão tem azul só 35 franco tem azul, amarelo rosa essa aqui é prova d'água olha que legal, gente aqui tem um bolo eu sei, que lindo a gente tá passando aqui na frente gente, é neon o que é aquilo ali? não sei um dia a gente vem aqui a gente vai tentar entrar nesse restaurante aqui, gente bem lindo, ó vamos ver se tem espaço botar mais será? vamos perguntar a gente tem que primeiro se registrar aqui, né? por causa do corona covid que legal, gente a gente conseguiu esse lugar aqui pra sentar um balanço a Lisa dormindo ainda interessante, gente uma cadeira a criança fica se balançando tá gostando, Tayla? sim é bem legal que tem vamos ver o preço, Tayla tá isso que é de bebida e com deixa eu ver vira pra cá talvez seja melhor virando pra mim isso vira aqui é só especialista em hambúrguer, né? batata frita bom, eu vou querer uma batata frita aqui pequena, uma porção famena, que é 8 francos tá e eu vou querer um grande, é de 16,50 tá eu vou querer um desse, mais um desse esse é criança, é? minha ah, não, mas isso aqui é só até 5 horas, não pode também é até 5 horas, não pode vira olha aqui são as coisas eu quero batata frita, não sei onde tem ah, tem batata doce isso aqui eu não sei o que é ah, eu gosto isso aqui são isso aqui é gold frita isso aqui são tipos de batata batata doce isso aqui são misturado para um pouquinho ah, isso aqui são as saladas os tipos de salsa, né? tem vários tipos frita de salada só salada isso aqui é de pepino é frito é crocante é uma coisa assim aqui é cebola também com soltola cocrante isso aqui acho que é milho é um milho que a gente pode pedir vira a Thayla de novo Thayla, presta atenção para mim ah, isso aqui são os tipos de hambúrguer que a gente pode colocar extra tá vendo? dopa são, acho que é duas cargas aqui é onde olha meu nome mas quase meu nome é Cezelle isso aqui são os tipos de hambúrguer e os extra olha aqui cada ovo bacon jalapu já não sei o que é isso gente, esqueci queijo, chapinhon verdura tem fefe crust eu não sei o que é fefe é uma tipo de pimenta do rindo faramesia é cebola calamizada essa que se você quiser acho que é dois tipos de carne duas carnes né isso aqui é as carnes que são de carne esses todos os tipos de tem todos os tipos tu tá mexendo muito meu amor tem todos os tipos de carne os sabores aqui tem os vegano e aqui tem os vegetais vamos olhar o que a gente vai pedir agora muito bem que isso aqui é uma bebida sem álcool porque eu quero sem álcool com martini acho que é gilsonic e alguma coisa no mesmo um sirup não sei como é que fala treinadinho que dá cor vou provar agora deixa eu provar muito gostoso muito bom comida chegou aqui gente batata o pij batata doce um hambúrguer clássico com ovo bem Brasil da menina da charni e ceijo e batata a Thayra só quer batata ela não gosta de hambúrguer criança que não gosta de hambúrguer e olha que legal aqui gente tem todos os tipos de molho aqui é mostra aí barbecue 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 isso é ketchup né ketchup mostarda não é coisa de laranja é é é mesmo como sempre com mostarda e aqui é maionese é legal vamos comer aqui vou provar e vou falar para vocês gente eu vou provar aqui esse aqui o barbecue humm nossa 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 e agora eu vou provar esse aqui de frutas e é frutas que é limão laranja e mostarda aqui ó vou provar muito bom muito bom gente aqui o preço ó eu achei em conta bem legal o preço que a gente primeiro nós nós três pagamos esse preço aqui a Suíça acho que tá bom tchau 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 Obrigado.